Fala aí, tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Fernando e eu sou motorista Uber em Florianópolis. O vídeo de hoje é para tirar uma dúvida sobre abastecer o carro com o passageiro dentro, certo ou errado? O que fazer nessa hora? Assista esse vídeo aqui até o final porque vai ter dica para motorista e também para passageiro. Esses dias eu recebi um comentário do Felipe Santos perguntando se eu achava certo o motorista abastecer com o passageiro dentro. E o questionamento dele é porque isso já tinha acontecido com ele e ele foi cobrado a mais por isso, porque ele ficou ali esperando o motorista abastecer, o tempo ficou correndo e ele teve que pagar por aqueles minutos parados. E se isso aí já aconteceu com você passageiro, já aconteceu com você motorista, deixa aqui no comentário como é que foi, o que você fez, como se saiu, o que aconteceu, relata para a gente e enriquece ainda mais o conteúdo desse vídeo. Em primeiro lugar, eu acho errado o motorista abastecer com o passageiro dentro, até pelo que o Felipe falou, da questão do tempo, de ficar demorando, o passageiro está sendo cobrado por isso. Pode ser também que o passageiro esteja com pressa, que ele tenha algum compromisso, aumentando ainda mais o inconveniente de aguardar o abastecimento. O ideal é o quê? Que o motorista controle, fique atento ao seu combustível e que pare para abastecer entre as viagens. Então se está terminando a viagem, já fica de olho no combustível, viu que vai precisar parar, já coloca o aplicativo offline ou já encerra, não aceita mais nenhuma corrida e vai até o posto mais próximo e faz o abastecimento antes. E para quem está se perguntando, ah, mas não está para deixar online enquanto eu vou abastecer? Ou se eu aceitar a corrida, eu dou uma encostada no posto rapidinho e abasteço? O ideal é que não faça isso, por quê? Pode ser que você demore mais do que o previsto. Pode ser que pegue uma fila na bomba, pode ser que pegue uma fila no caixa e faça com que você se atrase. E o que vai acabar acontecendo? Você pode levar uma nota ruim por conta disso, porque o passageiro vai ficar bravo, porque ele vai ver que você parou em algum lugar. E por mais que você explique, talvez ele não entenda, talvez ele esteja com pressa. Confesso que eu já fiz isso, já aconteceu comigo, de eu deixar online e abastecer, não chamou, deu tudo bem, mas já aconteceu uma vez de eu parar para abastecer, demorou um pouco mais do que o previsto e a passageira reclamou. E ela até comentou, ah, você estava parado e tal, o que houve? Eu dei uma desculpa, coloquei a culpa no GPS, disse que estava chegando e tentei contornar, não tive problema, mas para evitar esse tipo de transtorno e o risco de você levar uma nota ruim, evite fazer abastecimento online. Coloca offline ou se estiver online, não aceita a viagem até terminar o abastecimento. Agora pode acontecer, pode ser que você, num dia de muito movimento, engatou uma viagem atrás da outra e de repente, quando olhou o ponteiro do combustível, está na reserva. Ou então, vinha tranquilo, pegou um baita de um congestionamento, também entrou na reserva e vai fazer uma corrida muito longa, pode ser que demore. Então, para evitar uma pane seca, você vai precisar abastecer. O que fazer nessa hora? Converse com o seu passageiro. Explique a situação para ele, deixe bem claro o que está acontecendo, porque aconteceu que você estava com muito movimento, acabou não conseguindo parar para abastecer e agora entrou na reserva, ou que por conta do trânsito, talvez o combustível não dê. Então, para evitar uma pane seca, você vai precisar parar para abastecer. Explica para ele, conversa com ele e a minha dica. Diga para ele o seguinte, olha, e pelo tempo que está correndo, quando eu estiver chegando no final da viagem, eu vou encerrá-la um pouquinho antes, alguns quilômetros, alguns metros antes, para compensar esse tempo extra que a gente vai parar. Tem problema? Tudo bem? Como a maioria dos nossos passageiros tem bom senso, são gente fina, são bacana, eu acredito que eles vão entender e você vai conseguir fazer o seu abastecimento sem ser prejudicado na avaliação. Vai ter alguém que vai ficar bravo? Vai, mas o erro foi seu de não ter feito uma boa gestão do combustível. Mas com a questão de você encerrar um pouquinho antes, de mostrar a preocupação para o passageiro que, ó, vai cobrar um pouquinho a mais pelo tempo, mas eu vou compensar encerrando a viagem um pouco antes, a tendência é que não te prejudique por fazer ou por deixar o passageiro esperando para abastecer por uma falha nossa como motorista. E você aí, passageiro, você, Felipe, no caso, quando acontecer esse tipo de coisa e o motorista não fizer nada para compensar o tempo parado, encerrar um pouquinho antes ou coisa assim, você pode ir lá na ajuda da viagem e solicitar uma revisão do valor. Se você achou que demorou muito, você se sentiu lesado por isso financeiramente, vai na ajuda da viagem, questiona o valor, solicita uma revisão, informa que o motorista precisou parar para abastecer, a Uber, por conta da localização do GPS, vai conseguir confirmar isso, vai conseguir identificar que realmente o motorista parou no poço de gasolina para abastecer e vamos fazer o quê? Vamos fazer o acerto da viagem, o abatimento desse valor extra que foi cobrado e vamos tornar para você, passageiro, a cobrança indevida. Se gostou dessa dica, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, é importante você, motorista, controlar bem o seu combustível e você, passageiro, ter um pouco de paciência, ter um pouco de bom senso e, se for o caso, pedir no final a revisão do valor. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo!